Salve, salve galera! Eu sou o Júnior Baiano trazendo mais um vídeo pra vocês e o teste de hoje, meus amigos, é do Ryzen 7 3700X com a 3060Ti no Valorant. Eu sei que muita gente pediu. Se eu não testei algum jogo que você quer, só comentar aqui embaixo qual jogo que você quer que eu grave um vídeo testando nessas plagas de vídeo maravilhosas que a gente tem aqui na login. E comenta aí embaixo, manda pros seus amigos e deixa aquele likezã insano porque isso ajuda a gente e fortalece muito o crescimento aí no canal, tanto do YouTube quanto do nosso Instagram também. Se você gosta desses conteúdos, então comenta aqui embaixo e comenta o jogo que você quer que eu teste, beleza? Vamos embora pro vídeo, pro teste, porque eu tô super ansioso, eu sei que você também tá, beleza? É nóis! Vamos pro vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau.